Olá pessoal do Vale, beleza? Fazendo essa matéria aí, falando, relembrando o ano 2007, o que passou, reformas, as mudanças, os ensinos, aí gravei com cada aluno, colaborou, o professor Nelson e vários outros, o que achou do Vale, outros vão ficar no Vale, outros vão sair, aí eu fiz essa entrevista com alguns, falando sobre o que achou, se o Vale é bom, se é ruim, aí vocês também podem sair procurando no YouTube, Escola Vale dos Vales, que é um vídeo de 2007, eu estou aí desde 2006, mas em 2007 aí eu criei essa produção, o Timar, que é de John, ele minha mesmo, e para mostrar como é que é o Vale dos Vales, que muito não gosta do Vale, mas o Vale é muito legal. Então você que está vendo agora o vídeo, você pode se ver também, você pode ver, conhecer aquela pessoa que está ali, a outra, você que já estudou no Vale, eu não sei que ainda quer estudar, você pode ver como é que é. Então aí eu faço essa matéria, para a retrospectiva, Vale 2007, né, e 2008 também, né, mas foi fundada mesmo em 2008, e eu vou mostrar para vocês aí, né, eu venho esse ano aí de 2008, que passou a todos felizes no Reinaldo. Fica com Deus, tchau, tchau. Professor Nelson, como foi esse ano de 2008 aqui no Vale? Foi um ano tranquilo, tem superior a fazer alguns projetos, tá, importante para a nossa sociedade escolar, a gente conseguiu fazer a aula de informática, conseguiu a reforma da quadra, certo? Então, acho que nós falamos bastante produtivo, inclusive conseguimos, através de muita luta, a eleição para o diretor. Então, ele daí é um dos melãs que são ofensores do Vale, ou seja, na minha arte, é que tem coisa aí da quinta série. Então é isso aí, vamos entrevistar alguém, vamos entrevistar mais alguém agora. E aí 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 E que no momento tem que discutir para quem fala e quem não fala, olhando, olha o que que não faz falar com a pequena gente que acabou de definir, apontando para a gente que a gente tem que vergonha. Aí, aí, o que que está dizendo comigo? Eu digo, não pode. De quem é culpa, Fábio? De quem é? Minha aqui não é. De quem é culpa, Fábio? De quem é culpa? Minha aqui não é. Diga os valeiros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é a Diana? Como foi a Diana? O que foi o ano de 2007? Aqui no Vale do Sábio. Foi muito bom, não é? Como é o nome dela? Como é o nome da tia? A tia Vânia também é uma ajuda de boa tia, desde 2007 ela está aqui, de tarde. Diana chegou em julho. Agora nós estamos com Marisa e Marcela. Marisa também fala da sexta V3. Marisa, como foi esse ano de 2008 aqui na sala, na escola? Na escola foi muito bom, sabe? Porque eu conheci muito colega, bacana, sabe? Tive que investir muito. E a escola é boa, sabe? Ensina muito bem. E, óbvio, como foi o ano de 2008? Eu tinha aprendido na sala, como foi. Aprendi várias coisas, professores excelentes e tal. E, óbvio, não é? Eu só peguei. Esses professores me ensinaram como é bom estudar, né? Estudo, caminho, agora é tudo. Realmente, verdade. Então, você gostou do Paulo? Adorei, esse ano foi perfeito. Essa é a Marcela. Marcela, qual foi o ano de 2008 dentro da escola e o seu aprendizado? Foi muito bom. Aprendi muitas coisas. Amorizado. Exato. Com certeza. Obrigado. Com certeza. Com certeza. Com certeza, você fala sobre os givenou Ei, Corrinha, você está na Record. Você vai botar na Record aí. Você vai botar na Record aí. Você vai botar na Márbara de Matemática. Aline. 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 Aline da Grande Cipia. Aline. 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 Esse é pális. Pális na quinta série, atualmente, né? No Fucking Power vertebr 코로. Aberto degrees. Aline. Como foi o ano letivo aqui no Valle de 2008? O que é isso? Chega aí, chega aí, chega aí. Muitos passaram. Muitos para a tristeza ficaram lá recos.